Atenção, comparecemos na premiação. Atenção, aduno, preta, masculino, galo, Ivaniel Oliveira, atleta Ivaniel Oliveira, compareceu na mesa de premiação. Música Marcella Rô, masculino, super pesado Guadalajara Sérgio, Amazônia, Sábio O Marcella Rô, masculino, super pesado Amarelo e Júlio, Amazônia, Sábio O Marcella Rô, masculino, super pesado Grunas, Sábio O O que é que ele usa?